Fala galera, tranquilo? Galera, fazer um vídeo aqui, parte 4, tá? De como está ficando a nossa churrasqueira, tá? Churrasqueira pré-moldada aí, que a gente está fazendo ela dessas churrasqueiras modernas, né? Churrasqueiras quadradas. Então galera, no último vídeo, tá? Que é o parte 3, eu mostrei até essa etapa aqui, ó. Eu comecei assentando os revestimentos, calculei, né? Assentei esses dois revestimentos até a parte do forro, tá? Esse forro eu vou ter que dar um retrabalho aqui por causa de umidade, mas enfim, o foco é a churrasqueira. Então eu assentei essa parte, certo? Até o teto. Aí eu chamei o pessoal que vai fazer a instalação das pedras, né? Que eu tive algumas dúvidas. E eu achei que iria vir primeiro a pedra e depois eu iria instalar essa peça aqui. Só que eles falaram que não, eles falaram, ó, você instala as laterais e a gente vai instalar a pedra após isso. Que a gente pega o ângulo, certo? Enfim. Então eu fiz isso galera, né? Etapa. Eu fiz a, né? Estava instalado até aqui. O pessoal veio, deu o orçamento, pediu pra mim instalar a lateral. Outra coisa, eles pediram pra mim fazer no mesmo alinhamento dos revestimentos superiores, tá? Porque aqui, a boca, eles fazem um rebaixo na pedra, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então galera, a churrasqueira está nessa etapa. Eu vou esperar eles terminarem de fazer a instalação das pedras. Aí eu vou concluir ela, tá? Eu conseguiria já vir fazendo a parte inferior, pelo menos mais uma fiada, mais uma peça de porcelanato. Depois que eles terminarem esse peitorio aqui, né? Com a pedra, eu colocaria a outra peça de porcelanato. Mas eu vou esperar eles concluir por completo o serviço deles. Então galera, é bem dizer isso. Por que o meu está nessas etapas? Porque aqui, se alguém lembra, eu tinha um balcão de concreto, tá? Eu tinha esse balcão de concreto. Então é isso galera, ó. A parte 4 do andamento da churrasqueira é essa. Aqui estão as peças. Vou mostrar pra vocês. Que vai fazer o fechamento da boca da churrasqueira. Tá? Aqui é o 45 graus. E aqui galera, ó. Tá vendo? Esse rebaixo. É o rebaixo que vai encaixar aqui, ó. Então, por isso que é bom a gente perguntar antes também. Pro profissional que vai fazer outra etapa das pedras. Por que? Eu já achava que eu teria que vir com esse revestimento menor pra compensar a pedra. Na verdade, o retrabado é feito na pedra, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Quando eles fazem a instalação. Lógico, eles vão cortar aqui certinho. Vai subir até a altura de cima. Vai compensar embaixo. Mas pra vocês verem, tá vendo na lateral como fica? O rebaixo do revestimento, ele vai compensar esse alinhamento. O rebaixo da pedra vai compensar o alinhamento do revestimento. Tá? Olha que legal que fica. Lógico, depois de ajustadinho, tudo certo. Né? Então, é isso. Aqui é o 45. As duas peças, tá? E essa aqui é a peça que vai em cima. É a peça que vai em cima. Também tem um rebaixo. Então, ele vai ficar aqui, ó. Com um ressalto de um centímetro, tá? Pra dar aquele efeito do bocal da churrasqueira. Então, galera. O vídeo é esse, tá? Um videozinho mais pra alguns informativos aí. Que às vezes pode ajudar na dúvida do pessoal. Então, é isso, galera. O que o mármore, o pessoal do granito dependia, pra iniciar a instalação do jeito deles, era apenas esse assentamento meu lateral. Dessa pedra lateral. Após isso, eles vão concluir toda a instalação. Aí, eles já vão deixar aqui com a entrada, né? A pedra vai ficar aqui. Internamente, eu vou revestir de porcelanato também. E aqui já vai estar com o peitoril. Após isso, eu volto com o porcelanato, galera. Né? Eu volto nesse alinhamento. Jogando até lá embaixo. E vai ficar show de bola. Beleza, galera? Depois eu vou fazer um vídeo também a respeito dessas pedras. O modelo que é. Lá também, ó. A gente tá fazendo a instalação. Era pra ser a casa das piscinas, mas mudou. Vai ser aqui agora. Mas, enfim, galera. O foco é esse aqui. Da churrasqueira, tá bom? Então, esse é o andamento aí, número 4. Fechou? Depois, o próximo vídeo aí a respeito da churrasqueira. Já vai vir bem mais assim, atualizado. Ela já bem mais completa. Beleza? Revestir internamente também. Vocês vão ver que fica show de bola. Beleza, galera? Gostou? Dá um like aí. Se inscreva no canal. Valeu!